Alô Nem parece que foi ontem Que a gente se beijou Que a gente fez amor Paixão Amizade colorida Meu crush tentação Meu crush tentação Ei, hoje é safadinho Vou te dar muito beijinho Tenho certeza que você vai gostar É que eu tô sozinho em casa Já vou te esperar na sala Desliga e vem ver se não vai demorar Dormindo ou acordado Cê não sai da minha mente Cê não tem ideia do jeito que me acende Conto as horas Pra te encontrar Lá lá, lá 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 Tô achando que o cupido nos fechou Será que a gente evolui E a paixão vira amor Acho que dá tempo Pra namorar Lá lá, lá 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 Dormindo ou acordado Cê não sai da minha mente Cê não tem ideia do jeito que me acende Conto as horas pra te encontrar Lá lá, lá 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 Tô achando que o cupido nos fechou Se a gente evolui essa paixão vira amor Acho que dá tempo pra namorar LA LALÁ Lá 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 Lá, 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 lá.